pra fazer compras isso aqui é uma frase que eu lembro que eu ouvia muito e o Paulo tinha me perguntado em outra viagem o que que era por exemplo, você vai numa padaria você pediu lá uma bagueta um croissant e a pessoa, depois que você pediu as coisas ela vai falar ela pode falar de duas formas eu até coloquei as duas formas aqui uma seria que significa e ele me falava que era ele não entendia significa isto então, é avec ceci e com isto, tipo, o que mais o que a pessoa quer perguntar é o que mais o que mais que você deseja e ela pode perguntar também vous désirez autre chose vous désirez autre chose isso você pode ouvir também em restaurante principalmente a segunda frase, tá vous désirez autre chose vous désirez autre chose que significa você deseja alguma outra coisa é avec ceci vous désirez autre chose em geral a pessoa não vai falar as duas frases juntas ela vai falar uma ou a outra e aí se você chegar então em um restaurante em uma moulangerie em algum lugar e que a pessoa te pergunta é avec ceci ou então vous désirez autre chose você já entendeu o que é ela quer saber se você quer mais alguma coisa aí você vai responder oui ou non e falar o que você quer se você quiser alguma outra coisa repete aí comigo é avec ceci acho que é legal essa frase é avec ceci vous désirez autre chose vous désirez autre chose repara um detalhe as perguntas em francês elas sobem a entonação vou désirez autre chose vou désirez autre chose a gente não fala vou désirez autre chose baixando a gente fala subindo vou désirez autre chose que é isso que marca que é uma pergunta agora entramos na categoria ajuda você está precisando de ajuda se você está precisando de ajuda isso aqui é uma coisa interessante porque eu expliquei aquele ponto cultural que a gente usa o vous e não o tu para se comunicar com as pessoas então o que que acontece aqui você não vai usar você pode me ajudar você vai usar você vai usar como se fosse no plural então j'ai besoin d'aide s'il vous plaît aqui o s'il ficou faltando no apóstrofe tá acabei de ver j'ai besoin d'aide eu preciso de ajuda então essa é uma forma mais garantida e aí repara que o s'il vous plaît eu continuo usando o vous porque você está pedindo ajuda para alguém que você não conhece aqui na minha imaginação né está pedindo ajuda na rua está pedindo ajuda no restaurante vai ser complexo vai ser assim mesmo j'ai besoin d'aide s'il vous plaît então eu preciso de ajuda essa é uma frase que você vai precisar é opa você vai precisar lembrar dela né então vale a pena treinar bastante vamos lá vamos repetir j'ai besoin d'aide s'il vous plaît j'ai besoin d'aide por que eu não tenho s'il vous plaît vai o mamãe está dando aula j'ai besoin d'aide s'il vous plaît espero que você tenha repetido hein e não tenha feito que nem o hotelzinho que deu uma vergonhinha de repente ainda a pessoa pode te perguntar vous avez besoin d'aide e olha só aqui ela usou o vous vous avez besoin d'aide e eu grudei o vous com o ave por quê? porque um terminou com o consoante o próximo começou com o vogal então eu grudo vous avez consagre repetir vous avez vous avez vous avez aïe t'es au beau besoin d'aide vous avez besoin d'aide très bien vous avez besoin d'aide voilà tudo vous avez besoin d'aide vous avez d'aide vous avez besoin d'aide vous avez besoin d'aide vous avez besoin d'aide mais olha só é muito curioso vocês viram aqui meu filho ele está se desenvolvendo aqui no francês ele entende tudo mas na hora de repetir às vezes dá vergonha e aí o que é legal você perceber que a vergonha todo mundo tem o que faz a gente vencer a vergonha é a gente arriscar falar quando ele falou ele falou certinho foi só a frase inteira que ele deu uma travadinha então talvez ele precisasse repetir mais vezes esse passado para poder repetir ela inteira isso acontece com você também então é bom você saber então você vai ouvir isso aí vous avez besoin d'aide vous avez besoin d'aide e aí você pode até responder je vous avez besoin d'aide s'il vous plaît né eu preciso de ajuda a frase anterior que a gente tinha visto aqui vamos imaginar agora que você precisa de algumas informações quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture s'il vous plaît quais são os horários de abertura e fechamento como ele fala de encerramento que abre e que fecha né então você pode perguntar isso em uma loja no museu em várias circunstâncias diferentes num restaurante quels sont les horaires quels sont les horaires quais são os horários quels sont les horaires d'ouverture aberture d'ouverture de fermeture de fermeture s'il vous plaît e aí o s'il vous plaît a gente está repetindo o tempo todo quels sont les horreurs d'ouverture et de fermeture, s'il vous plaît e agora falando toda a frase quels sont les horreurs d'ouverture et de fermeture, s'il vous plaît repara, e aí vai pintando aí no seu caderno com cores diferentes as combinações de letras que a gente faz um outro som por exemplo, horreur, eu não falo horaire ouverture, eu pronuncio ou como se fosse um u normal do português e o u sozinho é o u do biquinho ouverture, ouverture tá, beleza comment je fais pour aller e aí aqui eu pus duas opções então digamos que você queira ir para algum lugar aí você vai dizer comment je fais pour aller à la Bastille comment je fais pour aller au Musée du Louvre então dependendo do lugar, você vai usar a là, vai depender da próxima palavra tá, mas se você errar isso não é uma coisa que a pessoa não vai entender o que você tá dizendo, não tem muito problema mas se a coisa for feminina tipo la Bastille que é um lugar em Paris você vai usar a là se for masculina tipo au Musée le Musée a gente vai usar o, tá então comment je fais pour aller e aí você pode usar isso pra inúmeras coisas pra estação de metrô pra rua pra pontos turísticos pra lugares enfim, x comment je fais pour aller essa estrutura mais importante comment je fais pour aller como eu faço pra ir como eu faço pra ir da Bastille como eu faço pra ir no museu e o cilio reflecta sempre lá no final comment je fais pour aller à la Bastille comment je fais pour aller au Musée du Louvre comment je fais pour como eu faço para ir pra tal lugar beleza? aí você pode combinar aí com outras coisas agora frases de SOS aquelas situações que você tá passando perrengue precisa resolver primeira delas é onde que é o banheiro então você vai falar où sont les toilettes s'il vous plaît où sont les toilettes s'il vous plaît où sont les toilettes s'il vous plaît então é a palavra toilette só que eu falo toilette com esse T mais curtinho toilette e é sempre plural où sont les toilettes s'il vous plaît les toilettes s'il vous plaît essa é de urgências né mas também aqui uma dica bem que vale a pena pra vocês é o seguinte as farmácias na França por exemplo eu tô doente eu posso pedir uma recomendação de remédio na farmácia eles podem recomendar os farmacêuticos então farmácia é uma coisa que você provavelmente pode acabar precisando toda vez que eu venho na França eu acabo precisando de ir na farmácia tipo tô doente você sabe onde eu encontro uma farmácia você escreve com PH mas o som é F você sabe onde eu encontro você pode trocar também restaurant o que você quiser você vê o que eu trouxe em pharmacie s'il vous plaît e aqui essa aqui que pra mim ela é essencial é a nossa última frase passamos de 15 no fundo mas pra mim ela é muito importante ao invés de você começar falando pras pessoas que você não fala francês eu queria que você trocasse essa frase pela seguinte j'apprends le français estou aprendendo francês vous pouvez parler plus doucement s'il vous plaît pode falar mais devagar por favor pode falar lentement ou doucement tá vou pôr aqui também essa opção as duas valem j'apprends le français estou aprendendo francês vous pouvez parler plus doucement s'il vous plaît aqui é cheio de sons nasais né mas bora treinar troca essa frase você foi morar em um país de língua francesa tá visitando ao invés de você falar que não fala francês troque por essa porque isso vai criar uma ponte entre você e as pessoas isso vai fazer com que as pessoas tentem se comunicar com você de uma forma que você vai conseguir participar da conversa é muito melhor do que você falar que não fala francês que há um eu chamo de escudo entre você e a pessoa que não cria justamente comunicação então te convido a trocar sempre a frase eu não falo francês que as pessoas sempre aprendem né je ne parle pas français pela frase je parle le français vous pouvez parler plus doucement s'il vous plaît pode falar mais devagar por favor à medida que você for fazendo essa troca você vai ver como as suas conversas vão ficar mais ricas você vai aprender mais vocabulário vai entender melhor a cultura vai se aproximar muito mais então e aí E aí